E aí, pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Então, recentemente a galera aí do TF2 tá toda animada, tá toda no hype, porque a gente teve nos últimos dias uma postagem oficial no blog do Team Fortress 2 falando que a Valve tá trabalhando num update pro jogo, e não qualquer update. Um update com tamanho de update completo, segundo a própria Valve escreveu lá no blog. Eu acho muito legal isso e eu entendo totalmente que a galera tá animada, eu também tô animado, mas eu quero manter a minha postura cautelosa com essas coisas e eu acho que essa é a maneira mais prudente de lidar com essas notícias. Então vamos ver primeiro o que foi anunciado e o que a gente pode tirar disso. Bom, primeiro de tudo, a mensagem lá no blog fala que a mensagem da postagem é uma mensagem tão urgente, tão sensível de tempo. E isso me faz parecer que a Valve tá aí com essa publicação tomando uma espécie de decisão de impulso, sabe, que tomou assim do nada. O que faz sentido, porque recentemente uma carta aberta à Valve, assinada por várias pessoas da comunidade, foi publicada pelo famoso criador de mapas, Crash, pedindo que mapas não temáticos fossem lançados com mais frequência pro jogo. O Crash falou no Twitter que ele ouviu dizer de alguém que a carta aberta fez a Valve responder com essa postagem, mas que a ideia de fazer esse próximo update já vinha sendo discutida na Valve. Mesmo assim, por falar que é uma coisa tão urgente, tão sensível de tempo, eu imagino que se eles já estavam trabalhando em algo, provavelmente eles estavam trabalhando fazia poucos meses, coisa de 4, 6 meses no máximo. Além disso, a postagem no blog fala de um update com tamanho de update completo, com itens, mapas, taunts, efeitos unusual, warp paints e sabe-se lá o que mais. Essa expressão que eles usaram, update com tamanho de update completo, é bem encorajadora, porque faz a gente lembrar de updates grandes como o Jungle Inferno, que era cheio de conteúdo e mudou o jogo significativamente. Mas a gente não pode esquecer que a Valve também considera o Screen Fortress um update completo. Então não dá pra saber com certeza se eles estão fazendo um update tipo o Screen Fortress, que só tem mapas, cosméticos, taunts, efeitos unusual e uns contratos simples, ou um update do tipo Jungle Inferno, que além disso tudo também equilibrou armas e adicionou armas novas pra gente jogar. Também, na minha opinião, ao escrever itens em vez de cosméticos e terminar com e sabe-se lá o que mais, quem escreveu essa postagem tá tentando hypear a comunidade de propósito. O texto teria um efeito muito diferente se fosse cosméticos, mapas, taunts, efeitos unusual e warp paints, ou seja, o de sempre. Eu sei que muitos de vocês vão dizer que isso significa que com certeza a gente vai receber mais do que a gente tá acostumado nesses últimos anos. E eu espero que vocês estejam certos. Mas eu já fui muito desapontado pela Valve muitas vezes e não vou ficar esperando nada especial. Mas eu entendo totalmente porque a comunidade tá ficando tão animada com essa notícia. A Valve tá de propósito tentando animar a gente pra alguma coisa, pelo que parece. Uma última coisa que a postagem fala é que esse vai ser um update situado no verão. O verão do hemisfério norte, que é no meio do ano. Mas não vai ser um update temático de verão. E essa parte me parece bem relacionada com a carta aberta publicada pelo Crash. E isso é bom, porque a gente tá precisando muito dessa variedade faz já bastante tempo. E é importante também notar que a última vez que a gente viu uma postagem de blog desse tipo, chamando a comunidade pra fazer itens pra pôr na workshop, depois a gente teve o Jungle Inferno. Então, eu vou me permitir ficar um pouquinho animado por esse acontecimento porque é mesmo uma coisa bastante incomum. Então, o que é certeza que a gente vai ter nesse update? Primeiro, o conteúdo de sempre. Cosméticos, Warpaints, Taunts, Efeitos Unusual, essas coisas. E depois, mapas novos que não sejam necessariamente temáticos de verão. Se for só isso que a gente vai ganhar, eu já acho bem legal, considerando que a gente costuma ganhar mapas novos só nos mesmas, que são mapas de inverno, e no Scream Fortress, e os mapas de Halloween não ficam no jogo o ano todo. Então, eu tô bem contente de saber que a gente vai ganhar esses mapas no update de meio de ano. Isso também pode reanimar o interesse dos criadores da workshop pra fazer itens que não sejam só de Natal ou de Halloween, porque já tem demais desses itens na workshop. E o que eu pessoalmente gostaria de ver, e eu acho que é bem razoável da gente esperar. Primeiro, mudanças de equilíbrio nas armas. E segundo, uma campanha de contratos nova com recompensas no estilo do Jungle Inferno. Essas coisas não seriam trabalho demais pra deixar pronto até o meio do ano. Eu acho que uma campanha de contratos seria bem legal pra esse update e a galera viria jogar em massa por causa disso. Também tem muitas armas precisando muito serem retrabalhadas, e essa seria uma boa oportunidade pra fazer isso. Agora, o que eu acho improvável de acontecer nesse update? Primeiro, eu acho que é improvável a gente ter armas novas adicionadas ao jogo, e eu acho que é improvável a gente ver uma mudança completa do Heavy. Eu tenho visto algumas pessoas bastante animadas achando que a gente finalmente vai ter o update do Heavy, que tá todo mundo esperando desde o fim do Jungle Inferno, mas eu não acho que é razoável esperar por isso. De novo, pra mim, parece que a Valve decidiu relativamente recentemente fazer esse update, e eu não acho que a Valve conseguiria entregar essas mudanças grandes em tão pouco tempo. Então, concluindo, eu tô animado pra ver o que a gente vai ganhar nesse meio de ano, mas vou manter minhas expectativas sob controle. É certeza que a gente vai ter o conteúdo de sempre, cosmético, orpente, taunt, efeito unusual. É certeza também que a gente vai ter mapas novos que não sejam necessariamente temáticos de verão. Então, isso é certeza. Agora, o que não é certeza, mas eu acho que é razoável esperar? Mudanças de equilíbrio de armas e uma campanha de contratos. E o que eu acho que é improvável, que não vai acontecer? Armas novas e uma mudança completa no Heavy, o Heavy update que tá todo mundo esperando. Mas mesmo assim, eu acho que essa é uma notícia bem legal, é uma notícia boa pra você ficar animado mesmo. Só não se deixe levar demais, porque se você fizer isso, você vai se desapontar com certeza. E quais são as suas expectativas? O que você acha que a gente vai ter nesses updates? Você tá de olho em algum mapa que você viu no workshop que você acha que seria legal acrescentar nesse update? Você acha que a gente vai ter armas novas? Você acha que isso vai ser o Heavy update? Ou você tem uma postura um pouquinho mais cautelosa em relação a essa notícia? Comenta aí embaixo qual é a sua opinião que eu vou gostar de saber. Não esquece de deixar o like, compartilhar o vídeo e se inscrever se você é novo por aqui. E a gente vai se falando nos próximos vídeos. vídeos. Até mais e falou!